Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da operação rodovida do governo federal. O objetivo é reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito com ações integradas entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícias Estaduais e Agências de Trânsito. Também de Theodoro Lopes, que é presidente da Associação Nacional dos Detrans, da doutora Zorra Abacuc, coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, José Alves Bezerra, diretor-geral do Detran do Distrito Federal, deputado federal Henrique Fontana, secretária de Segurança Pública do Ministério da Justiça, senhora Regina Miki, do senhor Ronaldo Alves, que está representando o gabinete do deputado Joi Valle, da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também de Rodrigo Faria, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Justiça. Também da subchefe adjunta da Casa Civil, senhora Maria do Socorro Mendes Gomes e do secretário de Estado de Transportes do Rio de Janeiro, senhor Júlio Lopes. Com o objetivo de intensificar o combate à violência no trânsito, o governo federal tem atuado na articulação de ações com os governos estaduais, municipais e sociedade civil. Dessa forma, lança-se hoje uma operação integrada envolvendo os Ministérios da Justiça, transportes, saúde e cidades, cujas ações iniciam-se no próximo sábado, dia 15, e se estenderão até o Carnaval de 2013. Além disso, serão apresentadas nesta cerimônia as ações a serem desenvolvidas ao longo do próximo ano para o enfrentamento à violência no trânsito. Ao final deste evento, os ministros concederão a coletiva imprensa no Auditório Tancredo Neves. Para uso da palavra, neste momento, o ministro de Estado da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, que apresentará as ações do Ministério da Justiça. Inicialmente, eu quero saudar, sua excelência, o ministro de Estado de Transportes, doutor Paulo Sérgio Passos, colega da equipe de governo, saudar, sua excelência, o ministro de Estado das Cidades, querido amigo Agnaldo Ribeiro, saudar o senhor secretário de Vigilância em Saúde, que neste ato representa, sua excelência, o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, doutor Jarbas Barbosa, saudar a diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, doutora Maria Alice, em seu nome, saudar todos os servidores policiais e agentes que estarão atuando nesta operação de que participe do Ministério da Justiça, saudar o secretário nacional de segurança pública, Regina Miki, secretária executiva, Márcia Pellegrini, saudar os senhores parlamentares que estão aqui presentes, senhoras e senhores, a violência é uma realidade triste que tem que ser combatida em quaisquer das suas expressões. E, evidentemente, a presidência Dilma Rousseff, desde o início do seu governo, nos orientou, não só a mim, no Ministério da Justiça, mas a toda a sua equipe de governo, a buscarmos articular políticas para que possamos enfrentá-la de uma forma adequada, de uma forma aceitável. O Ministério da Justiça tem atuado em várias perspectivas no enfrentamento da violência, mas uma delas é exatamente a violência no trânsito, uma violência que vitima pessoas, violência, uma violência que ceifa a vida de jovens, que destrói famílias, que traz muita tristeza. E, portanto, o Estado brasileiro não pode ficar omisso em relação a essa triste realidade. O Ministério da Justiça, portanto, integra este projeto. Este projeto, ele passa por um conjunto de iniciativas interministeriais e interfederativas, porque nós estamos justamente em diálogo com os Estados, tentando construir políticas que permitam desenvolver ações de Estado no enfrentamento desta violência. Este plano que hoje é lançado não é um plano novo, ele é um plano aprofundado, ele é um plano ampliado. Mas eu não posso deixar de registrar que nós já tivemos, no ano passado, a rodovida e também ações integradas ao Ministério das Cidades e de Transportes, que foram extremamente exitosas. Quero fazer uma rápida referência àquilo que foi feito entre 15 de dezembro de 2011 a 27 de fevereiro de 2012. Foram 865 ações ao longo desse período, com resultados que considero muito positivos. Essas ações foram fundadas em quatro eixos. O primeiro, a fiscalização da alcoolemia. Todos os senhores sabem que o álcool, em relação aos acidentes de trânsito, as mortes que acontecem é, sem sombra de dúvida, um dos fatores preponderantes. E, portanto, a questão da alcoolemia exigiu uma fiscalização rigorosa nesse conjunto de ações que desenvolvemos nesse período. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civil e Militar dos Estados, as Guardas Municipais, as Secretarias de Transporte ao Trânsito dos Estados, o Instituto Médico Legal dos Estados, todos juntos, desenvolveram 155 ações específicas no enfrentamento da questão da alcoolemia no trânsito. O segundo eixo, como os senhores podem observar na exibição, é a questão da fiscalização mais rigorosa no que diz respeito ao excesso da velocidade e à ultrapassagem em rodovias. Muitos acidentes são oriundos desta imprudência, uma velocidade excessiva e ultrapassagens em lugares que, obviamente, não poderiam ser efetivados. A Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, a quem saúdo aqui o general Frasco presente, a NTT, as Polícias Militares, Secretaria de Transporte e os DETRANS, desenvolveram 344 ações na perspectiva de fazer uma maior fiscalização desta questão. O terceiro eixo foi a questão da fiscalização de motocicletas. Muitos dos acidentes que vitimam pessoas, que deixam pessoas em condição de saúde deplorável, tem a ver com acidentes de motocicletas. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Militares, as Secretarias de Trânsito e os DETRANS, fizeram 146 ações de fiscalização motocicletas. E, finalmente, outras situações de fiscalização que envolveram 220 ações também comandadas por esses mesmos órgãos. E o resultado, nós podemos já ver de imediato, foi extremamente positivo. Podem passar o slide. As operações integradas realizadas entre 15 de dezembro de 2011 a 27 de fevereiro de 2012, nesses eixos, tiveram 2.263.017 procedimentos de fiscalização, 758.126 pessoas fiscalizadas, 1.341.408 veículos fiscalizados, 163.486.000. 73 testes de alcoolemia. Dos testes de alcoolemia, nesta operação rodovida, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos 6.265 atuações e 2.434 prisões efetivadas com base na legislação em vigor. E o impacto nos números foram muito positivos, como os senhores podem observar. O gráfico que estamos vendo diz respeito a números absolutos. e dizem respeito exclusivamente aos números da Polícia Rodoviária Federal. Aqui não estão embutidos os números das Polícias Rodoviárias Estaduais. Por quê? Porque não existe uma sistematização desses números. Nós só temos do âmbito federal. Nós estamos evoluindo em diálogo com os Estados para que possamos ter uma sistematização nacional desta matéria. Mas isso nós não temos. Então, portanto, os dados que temos são da Polícia Rodoviária Federal e que são muito significativos. Vejam. Em número absoluto, entre 2008 e 2009, nós tivemos 34.431 acidentes. Entre 2009 e 2010, nas estradas federais, 41.400 acidentes. Ou seja, vejam um acréscimo de 20,2% nesse período. De 2009 para 2010, para 2010, 2011, neste período, uma elevação de 13,1%, 46.827. Então, vejam a ascendência de 2008 a 2011. Ou seja, uma espiral, perdão, uma espiral não, uma linha, obviamente ascendente, perdão, em relação ao crescimento. E, por força da rodovida realizada, nós tivemos em 2011, 2012, um decréscimo de 43.442 acidentes, menos 7,2%. Eles não expressam, embora bons, porque reduzir 7,2% de um ano para outro, quando você tinha uma linha de ascendência, ano a ano, é um resultado extremamente positivo. Mas ele ainda não expressa o sucesso total da operação como aconteceu. Por quê? Porque, neste período, houve um acréscimo de veículos circulando. Ou seja, nós tivemos um número maior de veículos rodando nas estradas, por força, evidentemente, da frota ter crescido de veículos em circulação. Então, portanto, não só nós conseguimos, com a rodovida do ano passado, quebrar a linha ascendente, reduzir 7,2%, num período em que houve o aumento de veículos circulando pelas estradas. E, por isso, o próximo gráfico, ele tem um papel, acho, mais expressivo. Vejam, esse próximo gráfico, ele mostra o mesmo período, 2011, 2012, numa proporção de acidente em relação à frota, que nos parece uma quantificação mais correta de ser feita. E aí vocês vejam que a linha de ascendência, que também se mantinha por esta forma de análise, caiu mais. Nós tínhamos 631 mil, vírgula 7 entre 2000 e 2009. Tivemos um acréscimo de 10,4% em 2009 e 2010. Tivemos, entre 2010 e 2011, um acréscimo de 3,6%, portanto, uma linha de ascendente e uma queda de 14,8%. Ou seja, esta queda de 14,8% é uma queda muito significativa para um primeiro ano de operação. Razão pela qual nós avaliamos que a operação rodovida, no nome das estradas federais, foi extremamente exitosa. Bem, vamos ver outros aspectos. Vamos ver a incidência da rodovida na questão dos acidentes com trânsito que geraram feridos. Vejam. também nas estradas federais, nós tínhamos, em 2000 e 2009, 21.664 pessoas feridas em acidentes de trânsito. 2009 e 2010, 24.534 pessoas, ou seja, um acréscimo de 13,2%. 2010 e 2011, 27.356 pessoas, 11,5%. Redução de 7,7% no número de feridos entre dezembro e dezembro. de 2012 a setembro de 2013. Portanto, nós temos aqui uma demonstração do êxito desta operação. Se pegarmos agora também os números em relação à frota, que é, a nosso ver, a quantificação, o indicador mais preciso, vocês verão que a queda é de 15,2%. Por quê? Porque tinha uma linha ascendente, nós tínhamos 4% de acréscimo em 2009 e 2010, 2,1% de acréscimo em 2010 e em 2011, e cai, em 2011 e 2012, 15,2%. Ou seja, quando se fala a análise, quando se faz análise em relação a feridos e número de veículos. Portanto, uma queda muito significativa por um início de operação. Vamos ver agora em relação a mortos. Vejam, a mesma linha ascendente se projetava nos anos anteriores. Nós tínhamos um acréscimo de 13% de mortos nas rodovias federais entre 2008, 2009, 2009 e 2010. Um acréscimo de 13,5% de mortos em 2010 e 2011, e uma redução de mortos de 8,9%, ou seja, em 2011 e 2012. Então, portanto, redução de número de acidentes, redução de número de feridos, redução de número de mortos, esse número de mortos aqui em números absolutos. E vemos a mesma tendência quando comparamos esses números com a frota. Vejam, em relação à frota, nós tivemos, em 2008, 2009 para 2009 e 2010, um acréscimo de 3,7%. De 2009 para 2010, um acréscimo de 4% e uma redução de 16,3% o número de mortos na operação rodovida 2011 e 2012. Isso nos permite observar que um grande número de vidas foi salvo por esta operação. O que nos levou à convicção de que nós não só devemos repetir a operação rodovida, ampliar a sua integração, mas, efetivamente, dar uma dimensão a ela ainda maior do que teve no ano passado, para que mais vidas possam ser salvas ao longo do próximo período. E, nesse sentido, na projeção que nós temos agora, das ações que se colocarão, eu quero agradecer não só os ministérios parceiros, sempre companheiros e presentes na articulação que nós temos feito com a Polícia Rodoviária Federal em relação à Operação Rodovida. Mas quero também agradecer os governos dos Estados por toda a atuação que fizeram, a disponibilidade e a compreensão. E acho que é a primeira vez na história brasileira que as polícias rodoviárias começam a agir de forma integrada. E é evidente que isso dá certo. Porque, se nós combinarmos, planejarmos as fiscalizações, nós aumentamos o arco de fiscalização, deixamos de ter desperdício de fiscalização e fazemos alocações corretas nos pontos. Além de nos unirmos em ações temáticas, em dias que, obviamente, não são revelados, na perspectiva de nós termos mais fiscalização, mais soma de esforços, mais resultados, como tivemos no ano passado. E, esse ano, também estamos sentindo a mesma sinergia com os Estados. Eu agradeço aos senhores governadores, aos senhores secretários de segurança pública, aos senhores comandantes de polícias, porque realmente espero que o êxito que tivemos no ano passado seja repetido este ano. E como será a operação este ano? A operação integrada que faremos no âmbito da operação rodovida, que inicia agora, portanto, ele vai de 15 de dezembro de 2012 a 13 de fevereiro de 2013, ele vai envolver um conjunto de operações integradas, entre a Polícia Rodoviária Federal, os departamentos estaduais de trânsito, as polícias militares, as polícias civis, órgãos municipais e estaduais de trânsito e as concessionárias de rodovias, onde, nos trechos mais críticos das rodovias federais. Vejam, o policiamento será normal nas rodovias, mas, nos trechos mais críticos detectados, nós vamos conjugar os esforços. E aí, então, nós podemos afirmar que esta operação integrada que começa a ser realizada agora vai estar voltada a atender 100 trechos críticos, os principais trechos em que acontecem acidentes no Brasil. Na operação rodovida do ano passado foram 60 trechos. Agora, nós teremos 100 trechos que foram localizados, nós ampliamos bastante esse universo. No mapa que está colocado, talvez não seja possível identificar, mas nós temos aí todo um conjunto de eixos, sem prejuízo, repito, das operações normais de fiscalização que serão realizadas em todo o território nacional. E no que consistirá esta fiscalização? Primeiro, fiscalização da alcoolemia. Nesses pontos críticos, em determinados dias, uma grande ação, blitz das polícias, para a fiscalização da alcoolemia, onde nós teremos a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civis e Militares, Guardas Municipais, Secretaria de Transportes, Instituto Medio Legal e outros agindo numa ação importante de fiscalização da alcoolemia e agir com rigor. Ou seja, nós não podemos permitir que pessoas dirijam embriagadas. E faremos ações duras nesses 100 pontos críticos, em dias combinados e previamente articulados. Segundo, fiscalização de motocicletas. Mais uma vez, verificação de equipamentos, irregularidade da condução, tudo aquilo que é estritamente necessário será fiscalizado. pela Polícia Rodoviária Federal, pelas Polícias Militares, pela Secretaria Municipal de Transportes e pelos DETRANS. E também, fiscalização de velocidade e ultrapassagem por esses mesmos departamentos, contando ainda com o DENIT, a NTT, que permitirão que nós façamos um controle rígido desta questão em datas divulgadas. Portanto, verdadeiras concentrações policiais serão feitas em conjunto com esses outros órgãos, para que nós possamos atacar a alcoolemia, o problema das motocicletas e também a questão de velocidade e ultrapassagens indevidas. Bem, como eu disse, essas operações serão realizadas por diversos órgãos, no âmbito das suas competências, em períodos programados e articulados. Aqui está dado um exemplo da BR-116 no Ceará, que é um dos pontos críticos. Então, vejam como há um entroncamento da rodovia federal com a rodovia estadual e com a via municipal. Nesses pontos, a partir de situações estratégicas definidas pelos órgãos, nós faremos as fiscalizações de acordo com o eixo temático que se adota no dia. Obviamente, nós não vamos divulgar. Vamos dizer, tal dia será a alcoolemia, tal dia será a motocicleta, óbvio. Isso será feito de acordo com a nossa avaliação e com as informações que nós temos acerca dessas situações. Em síntese, portanto, nós vamos iniciar uma grande operação. Agora serão 100 pontos críticos. O nosso desejo sincero é melhorarmos a situação que tivemos no ano passado, reduzindo o número de mortos, reduzindo o número de feridos, reduzindo o número de acidentes. Para isso, nós precisamos também buscar ações de conscientização da sociedade brasileira. Nós estamos fazendo uma campanha publicitária para que as pessoas percebam o risco que corre, o risco que trazem para suas famílias, o risco que propiciam quando cometem infrações de trânsito, quando dirigem embriagados ou quando não atendem às regras do bom conduzir de veículos. E, portanto, acho que é muito importante que não só o governo federal, os governos e os estados, como vêm fazendo, continuem juntos, mas que a sociedade brasileira se envolva nisso. Não é possível mais perdermos tantas vidas, não é possível mais perdermos tantas pessoas, destruirmos tantas famílias por gestos de irresponsabilidade que, uma vez praticados, não têm mais volta. Que nós consigamos ter o êxito necessário. Se o conseguirmos, muitos brasileiros continuarão vivendo felizes num país em que tudo tem, tudo existe, para que todos sejam felizes. Muito obrigado aos senhores e boa sorte a nós. Com a palavra, neste momento, o ministro dos transportes, senhor Paulo Sérgio Passos, que apresentará as ações do seu ministério. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro José Eduardo Cardoso, o ministro Agnaldo Ribeiro, o Jarlas Barbosa, aqui, representando o ministro da Saúde, deputado federal Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, deputado federal Wellington Fagundes, aqui presente, deputado federal Antônia Lúcia, deputado federal Edinho Araújo, deputado federal Júlio Lopes, secretário de transporte do Rio de Janeiro, Maria Alice, diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, meu caro general Jorge Ernesto Fraschi, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, senhores secretários estaduais, comandantes de polícia, autoridades do governo federal, do governo federal, autoridades aqui já nominadas, como bem colocou o ministro Eduardo Cardoso, nós estamos conjugando esforços numa iniciativa que é de interesse do governo, mas, sobretudo, de interesse de todos os brasileiros, que é o da redução da violência no trânsito, que é o da redução de acidentes, com todas as consequências derivadas desses acidentes. E o Ministério dos Transportes, somando-se a esse esforço conjugado, trabalha basicamente aqui em três grandes frentes. A primeira delas, o Plano Nacional de Controle de Velocidade, que envolve a instalação de radares, lombadas eletrônicas, avanços de sinal em todo o país. O segundo, o Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária, que nós denominamos, chamamos de BR Legal. E, em terceiro lugar, a produção e veiculação de campanhas publicitárias de conscientização voltadas para o risco da direção imprudente, mas não só nós, junto com o Ministério das Cidades, alertando cada cidadão, alertando cada responsável por dirigir um veículo, quanto aos riscos quando essa imprudência passa a ser cometida. No que diz respeito ao plano de controle de velocidade, que envolve, como disse, a implantação de radares, lombadas eletrônicas e avanços de sinal, nós estamos trabalhando num programa que abrange toda a malha federal nos 27 estados da federação e no Distrito Federal, e que é, cujo programa é conduzido pelo DENIT. Nós temos a previsão de instalação de cerca de 2.700 equipamentos em pontos críticos de acidentes distribuídos em todo o país, desses 2.700, 1.180 equipamentos já estão instalados, desses 1.180 equipamentos, nós estamos falando de 519 lombadas eletrônicas, 584 radares, 77 avanços, e mais 1.520 equipamentos a serem instalados gradativamente até dezembro de 2013. Nós devemos investir nos próximos anos, nos próximos cinco anos, algo na faixa de R$ 773 milhões de reais com esse propósito, com esse objetivo. E é significativo que desde agosto de 2012 até agora já tenhamos tido, contabilizado, um milhão de infratores. Esse é um número que chama a atenção. É preciso que essa estatística reflua, é preciso que as pessoas dirigam com consciência, é preciso que as pessoas compreendam que quando uma sinalização indica a admissibilidade de uma determinada velocidade como limite, aquela velocidade deve ser observada, porque aquela velocidade deriva de um projeto cujo projeto levou em consideração as condições operacionais, as condições de circulação de veículos de passageiros, de veículos de carga. E, portanto, é necessário que cada cidadão tenha a consciência de que tem deveres nesse particular. E não deve se exceder na velocidade regulamentar, não deve se exceder na velocidade que é permitida. Quando, num ponto crítico, num ponto de maior restrição, se assinala que a velocidade deve ser reduzida, deve-se praticar uma velocidade menor, isto deve ser observado, porque esta é a forma de evitar que a transgressão se converta num acidente e o acidente venha repercutir em mortes e em pessoas que possam, até posteriormente, guardar sequelas para o resto da sua vida. Eu quero, aqui também, assinalar um programa da maior importância, conduzido também pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é o Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária. Esse programa, que dá sequência a um programa anterior, que se encerrou esse ano, o ProSinal, ele avança de maneira mais sofisticada, de maneira mais completa, instalando defensas metálicas, promovendo uma adequada sinalização horizontal e vertical nas rodovias, a implantação de placas educativas e também placas de sinalização turística. Nós vamos trabalhar nesse programa, igualmente, em 27 estados da Federação e no Distrito Federal. Os primeiros 12.500 quilômetros do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária já vão estar contratados até abril de 2013, e o restante da malha deverá estar coberta até, ou contratada, até o final do primeiro semestre de 2013. Nós vamos investir num programa plurianual de cinco anos, cerca de 4 bilhões, 4,2 bilhões de reais. Tanto um, o primeiro programa que eu mencionei, como o outro, vai na linha do que disse aqui, enfatizou o ministro Cardoso. São providências estruturais, são providências permanentes, são providências que caminham nessa vontade e nessa determinação do governo da presidenta Dilma Rousseff de agir, de trabalhar de forma incessante e determinada para que nós baixemos as estatísticas dos acidentes que nós temos vivenciado. Quando falo aqui na sinalização horizontal, sinalização vertical, com todas as advertências, e olhando aqui, por exemplo, na sinalização horizontal, quando numa rodovia está assinalada uma sinalização amarela contínua, às vezes singela, às vezes dupla, aquilo quer dizer ao cidadão, não ultrapasse, seja prudente, aguarde e você mais adiante vai ter oportunidade de fazer com segurança a ultrapassagem que você quer fazer. E, na verdade, companheiros, observar as velocidades regulamentares, observar o que diz a sinalização vertical e horizontal, ou não observar o que elas dizem, significa a diferença entre fazer uma viagem e chegar inteiro e em paz ao seu destino, ou optar por fazer parte dessas estatísticas tristes que nós repudiamos e contra as quais nós estamos lutando para debelar. De modo que eu quero aqui dizer aos senhores que o Ministério dos Transportes está trabalhando, vai trabalhar, ministro José Eduardo Cardoso, meu caro ministro das Cidades, Agnaldo, para que possamos juntos fazer o melhor. E o Ministério dos Transportes tem uma agenda já muito clara nesse sentido. Quero, ao finalizar, e em relação aos pontos críticos, já que aqui foram mencionados os 100 pontos críticos serão objeto da nossa atenção nessa campanha que será feita, eu gostaria de dizer que, também em relação aos pontos críticos, nós já trabalhamos. Porque o DENIT, quando faz os projetos de intervenções mais pesadas de recuperação de rodovias, já leva em conta, quando necessário, a construção de terceiras faixas para fazer com que o trânsito flua melhor. Já procura resolver o problema de interseções nos cruzamentos, nas áreas das cidades, intervenções nas travessias para a separação do trânsito local, do trânsito de média e de longa distância, e até mesmo fazendo grandes investimentos que contribuem para a organização e maior segurança do tráfego, como aqueles que hoje estão na nossa agenda de grandes investimentos, como o Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, meu caro secretário Júlio, como o Contorno de Fortaleza, como a Via Expressa de Salvador, e, enfim, como outros investimentos de grande porte e grande dimensão que resolvem, organizam um problema de distribuição do fluxo de transporte, mas, ao mesmo tempo, aumentam, seguramente, o nível de segurança de quem demanda, de quem passa pelas áreas urbanas das cidades que são servidas pelas rodovias federais em relação às quais nós estamos trabalhando para trazer benefícios. Nós queremos aqui, num momento em que se deflagra mais essa campanha, esse conjunto de operações, aqui eu reitero o que foi dito pelo ministro José Eduardo Cardoso, é importante que estejamos todos juntos, governo federal, governos estaduais, no nosso caso específico aqui, o DENIT, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares, Polícias Estaduais, e é dessa forma que, unidos, nós vamos, e com trabalho, com determinação, nós vamos reduzir essas estatísticas para que possamos caminhar para um padrão aceitável, que é o padrão que ocorre nos países mais desenvolvidos e mais bem estruturados em relação a transporte e trânsito. Um grande abraço para todos. Registramos ainda a presença do secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, senhor Marivaldo de Castro Pereira. Ouviremos neste momento o secretário de Vigilância em Saúde, senhor Jarbas Barbosa, que apresentará as ações do Ministério da Saúde. Bom dia. Senhor José Eduardo Martins Cardoso, ministro da Justiça, em nome de quem eu gostaria de saudar todos os secretários, diretores de órgãos, departamentos vinculados ao Ministério da Justiça, que atuam diretamente na redução da mortalidade pelos acidentes de transporte terrestre no Brasil. Senhor Paulo Sérgio, ministro do Estado dos Transportes, também na pessoa de quem eu gostaria de saudar todos os órgãos vinculados a esse Ministério, que atuam também na redução desse grave problema de saúde pública que temos no Brasil, que são os acidentes de trânsito. Senhor Agnaldo Ribeiro, ministro do Estado das Cidades, em nome de quem também gostaria de saudar todos os técnicos e dirigentes do Ministério da Cidade envolvidos diretamente também nessa ação tão importante. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores diretores de departamentos estaduais, municipais, autoridades de municípios e estados que lidam diretamente com trânsito aqui presentes, parceiros da sociedade civil, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Em nome do ministro Alexandre Padilha, que lamenta muito não poder estar presente hoje por uma agenda previamente acertada fora de Brasília, pediu-me para cumprimentar, saudar todos e dizer da integração do Ministério da Saúde nesse esforço, que é um esforço do governo brasileiro, dessa integração do governo federal com governos estaduais, governos municipais, dos governos com a sociedade civil, de maneira que possamos ter uma resposta adequada. Pode passar o primeiro slide. O problema de acidente de trânsito, das mortes, do impacto nas vidas das pessoas, na sociedade, não é uma preocupação só do Brasil. Esse problema se impacta tanto hoje em todas as nações do mundo, que a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, cujo representante da nossa Organização Pan-América da Saúde está aqui presente, decretaram a presente década como a década da ação pela segurança no trânsito. O Brasil vem procurando responder a esse desafio de conseguirmos reduzir ao longo dessa década as mortes e os acidentes com várias ações de prevenção, de intervenção, ações integradas que estão sendo aqui expostas pelos ministros. No caso da saúde, nós temos um interesse muito grande, porque o impacto sobre os sistemas de saúde é elevado e vem crescendo. O número de leitos de UTI, o número de salas de cirurgia que são dedicados a atender vítimas, as vítimas que sobrevivem dos acidentes de trânsito, as salas de emergência, os custos que muitas vezes duram toda a vida, impactando a saúde, a previdência, impactando a renda e a qualidade de vida de pessoas que sobrevivem com sequelas importantes, que diminuem a própria renda da família pelo acréscimo de despesas que cada família tem quando tem uma pessoa que é vítima de acidente e que sobrevive. Ou seja, além dos mortos, mesmo entre os que sobrevivem, o impacto individual na família e na comunidade é extremamente importante. E uma das ações que iniciamos ano passado é o projeto Vida no Trânsito. Começou como um projeto piloto, com acompanhamento da própria Organização Mundial de Saúde. Envolvemos cinco municípios, municípios pilotos, digamos assim, um de cada região brasileira. E a ideia desse projeto é exatamente que a gente tenha um planejamento de ações em cada município para que a gente consiga, com intervenções articuladas da Secretaria de Trânsito, da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Educação, fazer determinadas ações que reduzam o impacto dos atropelamentos, das colisões, de todos os acidentes de transporte. Pode passar? Esse projeto Vida no Trânsito tem três intervenções prioritárias. A primeira é a qualificação do sistema de informações. A primeira ação do projeto Vida no Trânsito é reunir num fórum, num mecanismo permanente, todos os gestores municipais envolvidos com o tema em que podem fazer ações que reduzam e estudar em que hora, em que local, em que dia da semana, que tipo de acidente mais ocorre. Da mesma maneira como os ministros frisaram que nas rodovias federais nós temos esses pontos críticos, nas cidades também os acidentes não ocorrem de maneira aleatória. O estudo detalhado de onde eles estão ocorrendo pode indicar intervenções de fiscalização, de colocar faixa de pedestre, colocar semáforo, colocar redutor de velocidade, de maneira que se reduza a possibilidade daquele local ser um local repetido da ocorrência de acidente. O segundo eixo de intervenção é identificando esses fatores agindo nos chamados fatores de risco, que são amplamente conhecidos. O ALC e a direção, que já foi aqui enfatizado tanto pelo ministro Passos, pelo ministro Eduardo Cardoso, da importância que tem essa combinação extremamente danosa, que é o ALC e a direção. A velocidade excessiva e inadequada e os fatores de risco local ou grupo de vítimas prioritários. Motociclistas, cuja taxa de acidente e mortalidade vem crescendo, não só nas grandes cidades, mas também nos pequenos municípios brasileiros, sendo um desafio. São acidentes que geralmente envolvem pessoas jovens, com impacto grande sobre a própria sociedade, a família daquelas pessoas, os pedestres, ciclistas e assim por diante. Pode passar. Uma terceira linha de ação de respeito ao atendimento às vítimas. Nós trabalhamos intensamente para que os acidentes não ocorram, mas se ocorrem a remoção adequada e rápida, o treinamento das equipes que fazem o atendimento imediato, o atendimento adequado nas salas de emergência podem reduzir significativamente a mortalidade ou a sequela grave nas pessoas vítimas de acidente. O Ministério da Saúde está publicando ainda esse ano uma portaria que já foi pactuada com gestores estaduais e municipais do sistema de saúde, no valor de R$ 265 milhões que serão aplicados ao longo do ano de 2013 em 319 hospitais do Brasil para qualificar o atendimento à emergência, de maneira que a gente reduza em toda essa rede de cuidados de urgência e emergência o impacto às mortes e às sequelas graves nas pessoas acidentadas. Pode passar. O projeto Vida Nutrante já tem alguns resultados desses cinco municípios. O município de Belo Horizonte, o município de Campo Grande, de Curitiba, de Palmas e de Terezina. É feito todo um planejamento a partir da identificação das ações com metas que podem ser acompanhadas anualmente, de treinamento de pessoas, de realização de ações com bafômetro, de realização de ações educativas, de fiscalização sobre motocicletas, ou seja, o trabalho integrado das várias secretarias municipais, fazendo com que o gestor municipal também seja um ator importante nessa redução do acidente de trânsito. Pode passar. Por último, esses resultados que nós tivemos de números extremamente positivos que colocaram a ação pela segurança do trânsito como agenda prioritária dessas gestões municipais fez com que, numa reunião que realizamos há duas semanas atrás com a presença da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, vamos partir agora para a expansão desse projeto, incluindo as 27 secretarias estaduais de saúde, para que elas sejam parceiras ativas dos DETRANs, das secretarias estaduais, e se articule-se de uma maneira melhor em cada estado, e expandindo também para todas as capitais brasileiras e para as duas cidades brasileiras que têm mais de um milhão de habitantes e que não são capitais. E estamos, para isso, repassando cerca de 12 milhões e 900 mil reais para que esse recurso seja utilizado nesse processo de qualificar informação, identificar pontos críticos e colocar em prática ações que reduzam esses números que nós temos. São números importantes e a redução deles é extremamente significativa, porque por cada, atrás de cada um desses números, tem sofrimento, tem impacto que às vezes duram a vida inteira na vida das pessoas e que nossa ação articulada, sem dúvida nenhuma, pode impactar muito positivamente nos próximos anos. Muito obrigado. Neste momento, o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, entrega simbolicamente uma caixa com bafômetros ao presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de DETRANs, Teodoro Moreira Lopes. A entrega representa uma doação do DENATRAN de um milhão de bafômetros que serão utilizados em campanhas educativas de trânsito. Os equipamentos serão distribuídos a todos os estados e ao Distrito Federal. Com a palavra, o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, que apresentará as ações do seu ministério. Eu queria cumprimentar o nosso anfitrião, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, cumprimentar também o nosso ministro de Transportes, Paulo Sérgio, cumprimentar o nosso secretário Jarbas Barbosa, nesse ato, representando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito e Seguro, deputado Hugo Leal, deputado federal Antônia Lúcia, deputado federal Edinho Araújo, deputado Hélito Fagundes, deputado de secretário Júlio Lopes, secretário de Transporte do Rio de Janeiro, secretário nacional de Imobilidade Urbana do nosso ministério, Júlio Eduardo, secretária do Ministério da Justiça, Márcia Pelegrini, secretária nacional de Segurança Pública, Regina Miki, a nossa diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice, nosso diretor nacional do Departamento Nacional de Trânsito, Júlio Arco Verde, cumprimentar também o nosso general Frasch, diretor-geral do nosso DENIT, cumprimentar a todos os secretários de Segurança aqui presentes, cumprimentar o major Marco Andrade, coordenador da Lei Seca do Rio de Janeiro, cumprimentar o presidente da Associação dos Dirigentes de Detrans, na pessoa dele também cumprimentar a todos os dirigentes dos Detrans, o nosso Teodoro Moreira Lopes, presidente do Sindicato Motoboys do Estado de São Paulo, Gilberto Almeida e também representando milhões de motoboys aqui presentes, o presidente da União Nacional de Caminhoneiros, Geraldo Silva, China, cumprimentar também o superintendente da FENASEG, Federação Nacional de Seguradoras, Júlio Avelar, inclusive parceiro nesse trabalho dos Bafômetros e depois vou destacar outras parcerias que temos, o Ronaldo Martins do Instituto Pedala Brasil, cumprimentar também dirigentes de associações aqui presentes, a Anfave, a FENABRAVE, a Braciclo, enfim, todos os parceiros que aqui estão, deputado Henrique Fontana, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todos, a imprensa aqui presente. Em primeiro lugar, destacar a relevância deste ato, que não simboliza, ou melhor, não se traduz simplesmente num ato simbólico, mas ele é verdadeiramente uma ação que o governo brasileiro, que o governo comandado pela nossa presidenta Dilma Rousseff, empunhou a partir do seguinte princípio, nós não podemos conviver com a realidade de trânsito no Brasil. Somos signatários, sim, da década pela redução de acidentes na ONU, mas ainda que não fôssemos, nós brasileiros não podíamos mais conviver com essa realidade que significa mais do que guerras civis, do que guerras do mundo, que matam pessoas. E que também nos indigna muito, porque tanto todos os ministros que aqui estão, mas o governo como um todo, e eu acho que a sociedade brasileira como um todo, não pode se conformar com essas estatísticas. porque, por trás dessas estatísticas, quando a gente fala em mil vidas, em 42 mil pessoas que morreram no trânsito, cada vida dessa tem uma história por trás, cada vida dessa tem uma família, cada vida dessa tem um sonho, cada vida dessa tem uma vida pela frente que que foi ceifada previamente. Por isso que a nossa presidenta elegeu esse tema como um dos seus temas prioritários, ela pessoalmente tem sido a comandante dessa campanha, até porque o sentimento materno, ele sem dúvida nenhuma, ele se reveste de uma sensibilidade até maior do que nós marmanjos, embora também tenhamos essa mesma sensibilidade. E por isso que nós, eu diria, estamos avançando nesse pacto nacional pela redução de acidentes e de mortes no trânsito e que tem, por exemplo, na história da civilização judaica, por exemplo, a gênese dos pactos que eram firmados e pactos naquela época eram firmados com sangue, para simbolizar exatamente uma aliança inquebrantável. E é por essa razão que nós aqui estamos firmando esse pacto, que seja um pacto inquebrantável para não derramarmos sangue nas estradas, não vertermos vidas no Brasil. E por essa razão é que dentro dessa ação integrada, que já foi aqui também discorrida pelos meus colegas ministros e pelo secretário Jarbas, é que nós estamos todos imbuídos desse propósito, de ir além, inclusive, de uma ação de governo, de um programa de governo, mas de sensibilizar toda a sociedade brasileira para que cada um de nós, como cidadão brasileiro, possa firmar esse pacto, que a partir do seu dia a dia nós possamos mudar de postura. E esse pacto tem três pilares, que é exatamente a educação, a mobilização e a fiscalização para que a gente possa ter conscientização no trânsito. A partir daí, nós já vínhamos, e falando um pouco do que foi feito anteriormente, já vinham sendo desenvolvidas campanhas pontuais, nas datas onde se resistam o maior número de acidentes, carnaval, fim de ano, corpus Christi e feriados. E o que acontece é que nós, quando há essa ação efetiva, aquilo que o ministro Eduardo Cardoso colocou aqui muito bem, é que, quando há essa convergência da fiscalização com a ação de conscientização, a ação de mídia, a ação publicitária, os números efetivamente caem. E é esse trabalho que está sendo desenvolvido, a partir, inclusive, das campanhas que foram feitas, foram realizadas nessas datas, foram várias campanhas, e que agora o governo, conjuntamente, inclusive, estão previstas várias campanhas que começaram no dia 15 de setembro último, e que vão se perpetuar ao longo de 2013, durante todo o ano, com campanhas publicitárias, na televisão, em revistas, jornais, aeroportos, enfim, com a grande divulgação para a conscientização e a mudança de postura no trânsito. Pode passar, por gentileza. Nós tivemos aí, esse é um pouco do calendário que aconteceu dessas ações de algumas parcerias, foram exatamente a parceria também com a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, que também colocou na sua pauta a questão de redução do trânsito, e, a partir daí, nós tivemos duas ações, uma na 6 horas de São Paulo, em setembro, posteriormente tivemos o lançamento da campanha pela presidenta Dilma no Palácio do Planalto, e com todos os, enfim, com a participação da sociedade civil, muitos dos senhores aqui estavam presentes naquela solenidade, onde estavam também algumas personalidades que viveram de forma pessoal na sua família a experiência de perder um ente querido, a exemplo da Cícero Guimarães, que participou daquele evento, de outros que também enfrentaram o mesmo problema. De lá para cá, tivemos ações em parcerias, como o Moto Check-Up com a Abraciclo, pode passar. No Salão do Automóvel, também tivemos uma ação de divulgação de conscientização. Na Fórmula 1, com a Petrobras, aliás, no Salão com a Anfave, onde tivemos também com a Fenabrava, a Abraciclo, várias associações, cuidando, inclusive, de ações de conscientização para se chegar, por exemplo, na venda do veículo, que seja distribuída e que o consultor técnico possa também falar sobre a consciência no trânsito. Isso nós estamos tratando para, em 2013, esse material também ser utilizado. parcerias como no Itaú, no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, nós fizemos um trabalho conjunto também, com parcerias de várias empresas que estão aderindo e participando desse programa. Pode passar, por favor. Também com o Bradesco, e aqui não é propaganda não, mas é importante colocar a participação da sociedade nesse pacto. as empresas participando, divulgando para o seu público interno, como o Bradesco também, o Bradesco Seguros, a Árvore de Natal, que foi inaugurada agora no Rio de Janeiro, tem um enfoque também levantando a questão da consciência do trânsito. A ação permanente que fizemos agora com a NTU, onde a NTU está nos cedendo 20 mil bans de dó para divulgação também de conscientização do trânsito e capacitação de mais de 150 mil pessoas do sistema SESC-SENAT também para a conscientização do trânsito. Uma ação também que estamos desenvolvendo com várias redes de televisão, algumas já em andamento, como é uma ação que fizemos, já desenvolvemos com a Rede Globo. Pode avançar, por favor. E aí são vários parceiros nossos que estão trabalhando para que possamos divulgar, envolver a sociedade civil como um todo. essas empresas têm a responsabilidade de também chamarem tanto o seu público interno, seus colaboradores, como também com a sua clientela, para chamar a atenção da conscientização do trânsito. Porque eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Nós vamos utilizar aquilo que foi dito aqui pelo ministro Cardoso, pelo ministro Paulo Passos, pelo secretário Jabas. Acho que temos, sim, e o governo está fazendo a sua parte de investimento na infraestrutura, na tecnologia, que, sem dúvida nenhuma, é uma grande aliada para esse combate. Mas o fundamental é a gente mudar a postura, é mudar a cultura, é a partir de nós, nós não menosprezarmos aquilo que é mais precioso, é você banalizar uma atitude no veículo e ali você comprometer vidas e a sua própria vida. Então, eu acho que isso é que é fundamental. E esse propósito aqui está bem posto nesse programa, nessa ação integrada, nessa ação conjunta, que se inicia no dia 15, no próximo dia 15. Nós vamos estar, inclusive, todos os ministros, vamos estar envolvidos numa blitz que haverá de ser feita. Nós não vamos dizer o dia, nem a hora, nem os locais, evidentemente, mas estaremos envolvidos em blitz educativas para demonstrar realmente a importância que esse programa integrado tem para a sociedade brasileira, tem para nós do governo e para a sociedade brasileira. Então, nós temos aí, para finalizar, essa operação que é importantíssima e que a gente aproveita para não só agradecer, ministro Cardoso, ministro Paulo Jabas, não só para agradecer, mas também para convocar os estados, os municípios, porque, pela primeira vez, acho que nós vamos ter uma ação tão abrangente do ponto de vista da mobilização desse período de ações de fiscalização conjuntas nos municípios, nos estados, durante esse período, que é um período crítico, que é exatamente esse período de festas de final de ano. distribuímos um milhão de bafômetros para os DETRANS, os órgãos executivos estaduais e municipais de trânsito, para fazer uma ação efetiva de educação, para sensibilizar. Nós tivemos hoje, ontem, fazer o registro aqui, um avanço na Câmara do Congresso Nacional, com a aprovação da lei que vai possibilitar, nós termos uma fiscalização mais efetiva, ter a efetividade da aplicação da lei. Nós vimos recentemente um acidente, por exemplo, em Congonhas, no terminal de Congonhas ali, uma pessoa, enfim, alcoolizada, que atropelou e matou uma pessoa que estava entrando, chegando no terminal para tomar um avião, quer dizer, já na calçada do terminal, e que foi ali morta por uma irresponsabilidade de uma pessoa que não tem respeito à vida. E esse é um tema que é importante, é que aproveitar os nossos parlamentares para que nós possamos avançar, concluir essa aprovação e que possamos avançar também na questão da legislação, quem sabe ter já no ano que vem uma legislação ainda mais rigorosa para que nós possamos ter efetividade dessa ação. Por fim, nós temos aí o que está previsto das campanhas publicitárias a partir de dezembro, a campanha de fim de ano. Em janeiro, nós teremos campanha de férias e campanha específica para as motocicletas. E chegando até o carnaval, onde nós temos também um período bastante crítico. Pode avançar? Por fim, nós gostaríamos de apresentar as duas campanhas que irão ao ar a partir do próximo dia 15. Uma campanha do Ministério dos Transportes, do Ministério das Cidades, do Ministério da Justiça, que é essa aí, nós estamos... Está ali o Ministério das Cidades, mas o dinheiro é do ministro José Eduardo Cardoso. Eu estou gastando o dinheiro dele. E nós gostaríamos de apresentar aqui para os senhores como marco que faremos a partir do dia 15 dessa campanha que, repito, vai até o carnaval, mas não acaba no carnaval. Ela continuará durante todo o ano de 2013. E aqui, para finalizar, eu acho que eu posso finalizar e depois passo o filme, é isso? Então, eu queria agradecer a todos os senhores e convocar para que cada um aqui seja multiplicador dessa conscientização no trânsito. Acho que isso é fundamental para nós mudarmos o Brasil, mudarmos a vida dos nossos brasileiros. Muito obrigado. Exibiremos agora dois vídeos institucionais, como já foi citado pelo ministro, da campanha do governo federal, que serão veiculados nos meios de comunicação. O primeiro deles tem como tema velocidade e imprudência. O segundo, desenvolvido pelo Ministério das Cidades, relaciona álcool e direção. Meia na janela Presentes na árvore Peru assado Promessas de Ano Novo Mortes no trânsito Já está na hora de abandonar essa tradição de fim de ano. O número de acidentes dispara em razão das festas de Natal e Ano Novo. Não dê esse presente para sua família. Se beber, não dirija. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Só fazendo uma retificação. Fazendo uma retificação. O primeiro vídeo exibido foi desenvolvido pelo Ministério das Cidades e relaciona álcool e direção. O segundo, elaborado pelo Ministério dos Transportes, tem como tema velocidade e imprudência. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.